Vamos ao vivo agora com a Daiane Oliveira, que tem informações pra gente a respeito das vagas de emprego pra esta quarta-feira, Dai. Quais são as vagas disponíveis pra hoje na Casa do Trabalhador? Bom dia! Olá, Ana! Bom dia! Bom dia a toda audiência do RCN Notícias. Ana, a Casa do Trabalhador de Três Lagoas está com 89 vagas de emprego para esta quarta-feira, cinco vagas a mais do que os últimos dois dias. Hoje nós temos oportunidades para analista administrativo, atendente de lojas, auxiliar de limpeza, auxiliar de mecânico, caixa para trabalhar no comércio, carpinteiro, controlador de serviços de produção, costureira de máquinas industriais, somente para esta função, nove vagas a Casa do Trabalhador disponibiliza, desenvolvedor de sistemas de tecnologia da informação, cinco vagas para eletricista de instalações, eletrotécnico, empregado doméstico nos serviços gerais, gerente comercial, lavador de veículos, mecânico de manutenção de roçadeiras, motosserras e similares, mecânico de refrigeração, mecânico eletricista de automóveis, montador de equipamentos elétricos, motorista carreteiro, motorista entregador, oficial de serviços gerais na manutenção de edificações, operador de empilhadeira pizzaiolo, técnico de eletricidade, vendedor no comércio de mercadorias e vendedor no comércio atacadista. Bastante vagas, 89, como eu disse no começo, atendimento das 7 às 13 e todas as vagas disponíveis diariamente no portal rcn67.com.br. Volto com você aí no estúdio, Ana.